J.P. Neia, por acaso você viu o McFly? Ele tá lá em cima, mais estranho do que nunca! Ele tá mais estranho do que nunca? Isso é possível, porque o McFly já era estranho! Ficar mais estranho do que ele já é, isso eu acho que é impossível, né? Mas eu vou tá indo lá em cima dar uma olhada, porque agora eu tô começando a ficar preocupado! Ai, ai, ai! Galerinha, antes de eu tá subindo as escadas pra ver por que o McFly tá mais estranho do que o normal, eu já queria tá contando com o joinha de todos vocês no início dessa super aventura! Então clica agora no botão de gostei, deixa muito joinha aqui embaixo, se inscrevam no canal e ativem o sininho pra receber todas as aventuras novas! Agora é melhor eu dar uma olhada, né? Porque ele adora aprontar, então deixa eu ver McFly! Pera, cadê o McFly? Não tem ninguém aqui, mas tem uma coisa esquisita no caminho! Isso é um caixão de cemitério! Quem será que trouxe esse negócio pra cá? É muito assustador! É sério! Ai, ai, ai! Meu Deus! Meu Deus! Fantasma! Fantasma! Eu vi um fantasma! Jota Penéia! É sério, eu tava lá em cima e eu vi um fantasma! Ele era, ele era pálido e, e, e era... Pera, se ele era pálido, ele não era um fantasma, porque ele não era transparente, mas era assustador! Ai, ai, só pode ser o McFly ou é um fantasma mesmo! Eu vou dar uma olhada, eu vou dar uma olhada de novo, porque agora eu tô assustado! E pra me defender, eu vou levar uma xícara de café! É sério, se esse fantasma, ou seja lá o que for aquilo aparecer, eu vou jogar essa xícara de café na cabeça dele! Eu, eu vou lá dar uma olhada, calma aí, quer dizer, é uma xícara de chá, na verdade, né? Mas, enfim, deixa eu ver aqui... Ai, meu Deus, ai, meu Deus, eu vi alguma coisa! Ah, que estranho! Não tem mais ninguém aqui! Eu acho que realmente era um fantasma! Olha só! Não tem ninguém desse lado, nem desse lado! E o JPzinho parece calmo! Será que só eu vi aquela criatura? Ai, gente... Ah, meu Deus! Fantasma! Café! Quer dizer, xícara de chá! Ai, pera... Eu acho que não deu muito certo a minha técnica de defesa! JP, por que você tá tão assustado? McFly? É você? Sim, sou eu! Por quê? Por quê? Eu tô tão assustado... É que, assim, você tá... Você tá diferente! Diferente? Não que eu saiba! Não que você saiba... Como assim, McFly? Você tá muito diferente! Tá me dando medo, até! Você que tá me dando medo! Você aparece aqui do nada e fala que eu tô muito diferente! Você tá me assustando! E eu tô te assustando! McFly, olha só! Você tá parecendo um sei lá o que lá! E também... O que é que tem um caixão no meio da nossa casa? Ah, é porque esse caixão é o lugar mais confortável pra tirar uma sonequinha! Isso tá me deixando preocupado! Eu acho que você precisa ir pra um médico! Ou você precisa dormir um pouco! E, é sério, você tá mais maluco do que nunca! Maluco? Eu tô normal, JP! Eu tô muito normal! Não, você não tá normal! É sério! Olha, eu acho melhor a gente ter essa conversinha aqui fora! Sério, vem aqui! Porque tem mais céu aberto! Tá de dia! Ah, não! Ah, não! O que foi? Você tá bem? McFly? Tá tudo bem com você? Vamos conversar aqui dentro, tá bom? Já tá... Mas por que você não quer vir aqui fora? É que aí tá tudo tão apertado! Você colocou um monte de coisa no caminho! E aqui tá pelo menos um ar fresco! Você não quer mesmo vir aqui? Tenta de novo! Não, eu não gosto! Eu não gosto do sol! Entendi! Isso não tá fazendo sentido! Gente, é sério! Tá muito estranho! Vocês têm alguma ideia do que pode estar acontecendo com o McFly? Comentem aqui embaixo, tá bom? Porque eu tô confuso! Sério, eu tô muito confuso! Ele tá mais doido do que nunca! Ele pirou de vez! Ele tá biruta! Só pode! McFly, cadê você? Deixa o JPzinho em paz, tá bom? Eu não tô fazendo nada com ele! Ah, certo, certo! É, eu acho que eu tô começando a entender o que tá acontecendo aqui! Um caixão, você com essa capa, com pele pálida, olhos vermelhos e também não pode ver a luz do sol! Eu, eu tô entendendo tudo! Você, você é um vampiro! Um vampiro! Pera, JP! Ai, meu Deus! Você, você virou um, um, um morcego! Como assim um morcego? Você se transformou em um morcego, é sério! Você é um vampiro mesmo! Agora eu tenho certeza absoluta! Você espirrou e se transformou em um morcego de verdade! Não, não, JP! Eu não sou vampiro, não! Não! É vampiro sim! Eu não queria falar nada, mas você se transformou em um vampiro! Isso, isso é bizarro, é sério! Então, agora, só porque eu espirrei, eu virei um vampiro! Não, não, não! É, pera, olha, pra você tentar voltar ao normal, espirra de novo! Eu já sei, ó, eu vou jogar uma xícara de chá pro alto e agora vai ter pó... Não, não vai ter pó, é... Eu preciso de poeira, algum lugar que esteja sujo de poeira! Ah, que tal os brinquedos do JPzinho? Ó, vem aqui que você vai com certeza espirrar! Esses brinquedos já estão bem empoeirados! Ai, tá, eu espero que funcione! Ai, tá, não tá acontecendo... Não tá... Acontecendo... Ah, 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 achei! Ai, você voltou ao normal, McFly! Agora você é um vampiro de novo, só que não tá transformado em um morcego! Meu Deus, meu Deus do céu, o que é que a gente vai fazer? Eu preciso contar pra JP Neia essa história, porque senão, eu acho que... Eu só posso tá vendo coisas, é sério, eu tô vendo coisas, não é possível! JP Neia, você não vai acreditar! Lembra que você disse que o McFly tá mais estranho do que nunca? É verdade! Ah, 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 ah! É, se acalma, se acalma! Ele parece ser um vampiro do bem! Ah, ah, eu tinha visto ele aqui embaixo! Ele, ele é um vampiro agora, JP Neia, só que, assim, por enquanto ele parece do bem, sabe? Eu espero... Ah, 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 ah! Ah, o que que é isso? Você espirrou de um jeito assustador agora! Ah, ah, ele virou um morcego! É, sim, faz parte da transformação, JP Neia, ele é um vampiro e vira morcego nas várias vagas! Ai, esse McFly agora vai endoidar de vez! É, ele já tá me endoidando de vez, é sério, ó, McFly, vem aqui em cima, a gente precisa conversar um pouquinho, porque a JP Neia tá assustada, então é melhor a gente ter uma conversinha aqui em cima, só nós dois, é sério! É, eu vou fazer você espirrar de novo, espirra, espirra, espirra! Calma, JP Neia, não é assim, não é assim que funciona legal! Ah, não sei! Certo, você voltou a ser um vampiro normal, mas olha, é sério, a gente, a gente tem que conversar, McFly, como que isso foi acontecer? Ah, eu não me lembro direito! Você não se lembra como se transformou em um vampiro? Tá, pera, deixa eu pensar, pensa, McFly, pensa, McFly! Tá, eu me lembro de uma coisinha! Então me conta, porque só assim a gente vai entender essa história e talvez tentar deixar você do jeito que você era, normal e maluco como sempre, menos maluco do que isso! A última coisa que eu me lembro é que eu tava andando pela floresta na madrugada e eu vi um cara muito esquisito com dentes afiados, depois disso eu não me lembro mais nada! Ah, então eu acho que eu já sei! Você tava andando na madrugada numa floresta aqui perto da nossa casa, e você sabe que essa ilha é cheia de mistérios e segredos, tem de tudo aqui, vampiro, lobisomem e sei lá mais o que que a gente ainda não descobriu! E aí você acabou encontrando um cara esquisito com dentes afiados, esse cara devia ser o Drácula ou, sei lá, um vampiro qualquer e ele deve ter sugado seu sangue e agora você virou um vampiro também! Eu virei um vampiro, mas até que é legal, ué! Legal, McFly, é porque você, por acaso, você não comeu nada ainda ou já comeu bolacha e essas coisas? É, não, eu não comi nadinha hoje! Você ainda não comeu nada? Pera, você ainda não se alimentou? É por isso que tá sendo legal ser vampiro! Ainda não te deu fome, mas quando você ficar com fome, a única coisa que pode acabar com ela é você sugar o sangue de alguma outra coisa! Nossa, agora você falou de comida, eu tô começando a ficar com fome, viu? McFly, McFly, você é calma, a gente precisa pensar em uma cura pra isso rápido, antes que você se torne um vampiro pra sempre e transforme toda a família JP em um vampiro também! Nossa, JP, você tá bem vermelho hoje, hein? É, 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 eu tô normal, como, como sempre, McFly, é sério, eu já volto, eu vou procurar alguma coisa no laboratório, tá bom? É, é, vem aqui, por favor, ó, vem aqui, senta nessa cadeira, porque é da cor vermelha, de sangue, lembra, segue, e eu vou fechar a porta, e pra ter certeza que você não vai sair, eu vou colocar isso daqui na frente, calma aí, é, meu Deus do céu, gente, ele tá mais louco, ele tá mais louco do que nunca mesmo! Deixa eu descer aqui, vir no laboratório e pegar alguma coisa, e talvez deixar ele normal, qual dessas poções será que é a que deixa ele normal? Gente, tem quatro opções, e uma delas apenas deve ser a poção de cura, hum, eu vou tentar essa daqui, ai, ai, que susto, o que você tá fazendo aqui? Você conseguiu? Não, 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 eu tinha colocado como você passou, pera, você deve ter virado o morcego e tinha, deve ter saído por esse vão da porta, né? Hum, é, você é bem espertinho, né? McFly, olha, eu tenho aqui a solução pros seus problemas, toma isso daqui que vai matar a sua fome e você vai voltar ao normal! É, é, é sério? É sério, eu prometo, você não vai ter mais fome e vai voltar a ser o McFly de sempre! Ai, ai, é que, não, não tô com muita vontade de tomar isso daqui, eu quero tomar outra coisa! É um suquinho de, de, de limão, quer dizer, é um suco de, de, de sangue, é sangue, de verdade, é... É, 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 eu, eu quero outra coisa! McFly, toma isso logo, é sério, toma isso logo! Ah, é, eu quero, você, o seu sangue! Ah! Não, 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 deixa eu em paz! McFly, toma esse negócio agora! Ah, 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 tá, eu vou tomar! Ah, então toma logo, eu quero ver, hein? Ah, tá, olha aqui, eu tô... Ah, tá! Coisa certa, eu espero que tenha sido essa poção me... Opa, eu acho que eu te dei a poção errada! Ah, 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 o que que você fez comigo? Ah, é, 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 só um segundo, McFly, olha, toma esse balde de leite que vai passar o efeito do veneno, acho que eu te dei uma poção de veneno! Ah, tá, eu peguei a poção errada, aí eu vou procurar aqui alguma outra poção, um outro remedinho que vai fazer você voltar ao normal, talvez seja essa daqui, ó, essa daqui eu tenho certeza que vai funcionar, porque a poção é, claro, é cor de sangue, de verdade, quase, um pouco mais rosa, e eu acho que agora sim você vai voltar ao normal! Hum, isso daqui, hum, parece muito bom, viu? McFly, calma, você tomou? Tá tudo bem com você? Eu tô muito bem! Oh, 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 será que eu dei a poção certa? Porque o McFly desmaiou, gente! Meu Deus, meu Deus, McFly, acorda, acorda, eu preciso pensar em alguma coisa pra acordar ele, JP Neia, JP Neia, o que que eu faço pra acordar esse maluco? Ai, tá, deixa eu ver aqui em cima se tem alguma coisa, não tem nada, não tem nada aqui em cima, como que eu vou acordar esse cabeçudo? McFly, acorda, McFly, acorda, é, é, você tá melhor? Eu tô um pouco endoidado, viu? Um pouco endoidado, mas você não tá mais com os olhos vermelhos e também você não tá mais pálido, você voltou ao seu McFly normal e agora o último teste pra saber se você não é mais um vampiro, é, tem como você vir aqui fora? Ai, fora? Eu não tenho certeza, JP, eu acho que não é uma boa ideia! McFly, olha, é sério, o sol tá ali em cima e se você conseguir vir aqui fora, agora quer dizer que o efeito do vampiro passou! Ai, tá, tudo bem, eu vou entrar em, eu vou aí fora em 3, 2, 1 e... Tá, tudo bem? Eu acho que voltou ao normal, valeu, JP, valeu, valeu! Ai, que incrível, que bom que você voltou ao normal! E também, depois que você foi mordido por um vampiro, você deve ter ido ao shopping e comprar essa roupa super estilosa, né? É, é uma roupa maneira até, né? Uma roupa maneira pra o Halloween, né? Porque isso me dá bastante medo, mas que bom que você voltou ao normal e aquela poção funcionou! Agora você não é mais um vampiro e é apenas um McFly de sempre com uma roupa esquisita, só isso, e também, a gente tem que levar esse caixão pra algum outro lugar, ele não pode ficar mais aqui dentro, tá bom? Ai, eu vou sentir saudades de você! Meu Deus do céu, você pirou de vez, peruta mesmo! Só que, galerinha, se vocês gostaram dessa aventura, clica agora no botão de gostei, deixa muito mais, muito joinha aqui embaixo, se inscrevam no canal e ativem o sininho pra receber todas as aventuras novas. Me segue no Instagram que tá aparecendo aqui na tela, porque por lá eu tô sempre seguindo, curtindo e stalkeando vários inscritos, então me segue no Instagram, porque eu posso tá te seguindo também, tá bom? Valeu, falou e fui!